Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Amigo Tacisotec e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a instalação do leitor net pdf no caso o Adobe pdf é um processo bem simples vocês vão chegar aqui na barra de pesquisar e vão procurar por loja lembrando que isso é para você que tem um sistema operacional Windows né na minha versão aqui no caso eu estou utilizando Windows 11 após eu clicar aqui escrever na digital loja em pesquisar vou abrir a loja da Microsoft e vocês vão ver que é bem simples aqui dentro na parte superior à esquerda vou ficar vou aplicar em aplicativos galera já deixa aquele like se inscreva no canal para poder tá ajudando o amigo Tacisotec agora que vocês podem rolar para baixo ele vai aparecer logo aqui de cara para você eles ó Adobe Acrobat Reader esse daqui é um leitor de pdf só vocês clicarem aí em instalar assim como eu cliquei ele vai baixar e vai fazer a instalação do aplicativo aí no seu Windows do programa aí do Adobe pdf e após ele baixar vocês podem ver agora que ele tem na opção instalando e tá realizando a instalação do aplicativo pronto realizado a instalação como vocês podem ver aqui apareceu instalado então agora se vocês forem aqui na opção de pesquisar e aliás se vocês for aqui no botão iniciar do Windows vocês vão perceber que vai aparecer aqui na sua lista Adobe Acrobat vocês podem clicar e tá aí galera o Adobe leitor de pdf instalado na sua máquina com sucesso sem que você precisa sair por aí baixando um monte de programas de programas aleatórios e possíveis trojãs e vírus para seu computador gostou da dica se inscreva no canal deixa aquele like para poder tá ajudando o amigo Tacisotec um grande abraço e até o próximo vídeo e aí 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 e aí